A sessão especial na Câmara de Goiânia homenageou o prefeito Iris Rezende pelos 62 anos de vida pública, prestados como vereador, presidente da casa, governador, prefeito, deputado estadual, senador e ministro da República. Iris Rezende recebeu um documento com todas as atas de sessões ordinárias por ele presididas em 1959, primeiro ano em que esteve à frente da mesa diretora da Câmara de Goiânia. A Câmara passa por um processo de digitalização de todo o seu acervo de documentos. É um processo que visa resgatar a história da casa e nesse compilado nós conseguimos achar toda a documentação do prefeito Iris Rezende quando ele foi vereador e presidente dessa casa. O prefeito recebeu do Exército Brasileiro uma das mais altas homenagens de honra ao mérito e agora também passa a emprestar o nome à Sala da Presidência do Poder Legislativo. Essa sala é simbólica ao prefeito Iris, porque no segundo dia dele como vereador ele foi eleito presidente dessa casa. Então essa foi a forma que a Câmara Municipal achou de eternizar o nome de Iris Rezende já na história dessa casa com a sala tendo seu nome. Iris Rezende se despediu mais uma vez da carreira política emocionado. As homenagens na Câmara, considerada por ele como o berço da vida pública, tiveram um valor especial. Aqui eu comecei a minha carreira. Aqui eu aprendi a servir a população, a entender a população. De forma que talvez por isso é que eu tenha sido um pouco diferente. Eu não sei se vocês notaram, eu fiquei fazendo força para me expressar porque eu estava profundamente emocionado. Para os próximos meses, ele prevê receber amigos em seu escritório particular a fim de amenizar a saudade que a vida política vai deixar. Eu em Goiânia vou dar o expediente no escritório para receber os amigos. Querendo alguma consulta, alguma ideia, eu estou lá à disposição.